O ataque dos piratas foi uma surpresa absoluta, prova evidente de que o inescrupuloso Capitão o conduziu de maneira torpe, pois surpreender peles vermelhas de maneira honesta é uma coisa que ultrapassa a capacidade do homem branco. Segundo as leis da guerra na selva, é sempre o pele vermelha que ataca e, com a esperteza de sua raça, ele entra em ação pouco antes do amanhecer, sabendo que nessa hora a coragem dos caras pálidas está no nível mais baixo. Nesse meio tempo, os homens brancos já levantaram uma cerca no ponto mais alto do terreno, junto a um riacho, pois ficar muito longe da água é morte inacerta. Lá esperam o ataque, os novatos agarrando os revólveres e pisoteando os gravetos, os veteranos dormindo tranquilamente até quase o sol raiar. Durante a longa noite escura, os batedores selvagens rastejam por entre o capim como cobras, sem mover uma folha. O mato se fecha atrás deles tão silenciosamente quanto a areia em que uma toupeira acabou de se enterrar. Não fazem o menor ruído, a não ser quando imitam maravilhosamente o uivo solitário do coiote. Os outros guerreiros respondem, alguns uivando melhor que os coiotes, que não são muito bons de uivo. Assim transcorrem essas horas terríveis e o longo suspense é uma verdadeira tortura para o cara pálida que o enfrenta pela primeira vez. Para os brancos experientes, entretanto, os uivos tenebrosos e os silêncios ainda mais medonhos apenas indicam que a noite segue seu curso. O capitão Gancho sabia muito bem que esse era o procedimento habitual e, portanto, não pôde alegar ignorância para justificar seu desrespeito às regras. Por sua vez, os pequeninos confiaram cegamente na honra do capitão e todas as suas atividades dessa noite contrastaram com as do famoso pirata. Não deixaram de fazer nada que fosse compatível com a reputação de sua tribo. Com aqueles sentidos apurados que provocam ao mesmo tempo admiração e desespero nos povos civilizados, descobriram que os piratas estavam na ilha quando um deles pisou numa vara seca. E, num espaço de tempo incrivelmente curto, tiveram início os uivos de coiote. Usando seus mocassins com o calcanhar voltado para a frente, os bravos guerreiros examinaram palmo a palmo todo o terreno que se estendia entre o local onde o capitão Gancho desembarcou a tropa e a casa subterrânea. Encontraram apenas um pequeno monte com um riacho na base e pensaram que o capitão não teria escolha. Só poderia instalar-se ali e esperar até pouco antes do amanhecer. Assim, tendo planejado tudo com uma esperteza quase diabólica, os peles vermelhas se enrolaram em seus cobertores e, com aquela calma que consideram o máximo da virilidade, agacharam-se no chão, bem acima da casa das crianças, para esperar ali o sombrio momento em que acabariam com os caras pálidas. E foi ali que o traiçoeiro capitão Gancho encontrou os confiantes peles vermelhas, sonhando acordados com as requintadas torturas a que haveriam de submetê-lo tão logo o dia clareasse. Pelo que os batedores sobreviventes da carnificina contaram depois, parece que o capitão nem sequer parou no pequeno monte, ainda que o tivesse visto no lusco-fusco. Parece também que em nenhum momento lhe passou pela cabeça a ideia de aguardar o ataque. Ele tampouco esperou que a escuridão da noite começasse a se dissipar. Continuou sua marcha, tendo como única estratégia cair em cima do inimigo. Os perplexos batedores conheciam a fundo todos os artifícios da guerra, com exceção desse. O que poderiam fazer a não ser seguir o capitão, expondo-se fatalmente enquanto emitiam uivos patéticos? Doze dos guerreiros mais robustos se apinhavam em torno da corajosa princesa Raio de Sol e, de repente, avistaram os pérfidos piratas. Então caiu de seus olhos o véu através do qual tinham contemplado a vitória. Nunca mais torturariam ninguém. Agora os aguardava o campo da caçada feliz. Sabiam disso, mas agiram como legítimos filhos de seus pais. Ainda teriam tempo de formar uma falange que seria difícil de romper, mas precisariam se levantar rapidamente. E as tradições de sua raça proibiam isso. Está escrito que o índio nobre nunca deve demonstrar surpresa na presença do homem branco. Assim, por mais terrível que tenha sido a repentina aparição dos piratas, eles permaneceram imóveis por alguns instantes, sem mexer um único músculo, como se o inimigo tivesse recebido convite para estar ali. Depois, tendo valentemente respeitado a tradição, pegaram as armas e lançaram aos ares seu grito de guerra. Só que era tarde demais. Não nos cabe descrever isso que foi mais um massacre do que uma luta. Muitos dos melhores guerreiros da tribo perderam a vida. Nem todos morreram sem ser vingados, pois com um lobo magro tombou o Fred Pedra Braba, que nunca mais haveria de assolar o mar do Caribe. Entre outros que também tombaram, estavam Jorge Flagelo, Carlito Nó Cego e Serração. Carlito caiu depois de receber uma machadada do terrível Pantera, que, com um raio de sol e um grupo de pequeninos sobreviventes, acabou abrindo caminho entre os piratas. Compete ao historiador decidir em que medida o Capitão Gancho pode ser criticado pela tática que usou nessa ocasião. Se tivesse esperado no pequeno monte até a hora adequada, ele e seus homens provavelmente teriam sido trucidados. Ao julgá-lo, é justo que se leve isso em consideração. O que talvez ele devesse ter feito era comunicar a seus adversários que ia adotar um novo método. Por outro lado, se destruísse o elemento surpresa, sua estratégia de nada serviria, de forma que toda a questão apresenta muitas dificuldades. Não podemos negar nossa relutante admiração pelo cérebro que concebeu um plano tão ousado, nem pela devastadora genialidade com que tal plano se concretizou. O que será que ele sentiu no momento do triunfo? Seus homens gostariam muito de saber. Respirando pesadamente e limpando as espadas, eles se reuniram a uma prudente distância da garra de ferro do Capitão e, pelo rabo dos olhos, observaram esse homem extraordinário. A alegria que de certo enchia o coração dele não se refletia em seu rosto. Sempre um enigma sombrio e solitário, Gancho se mantinha distante de seus seguidores no espírito e no corpo. O trabalho da noite ainda não havia terminado, pois o Capitão não estava ali para exterminar os índios. Simples abelhas que ele pretendia espantar para chegar ao mel. Era Peter que ele queria. Peter, Wendy e o resto do bando. Mas principalmente Peter. Por que esse homem odiava tanto um menino tão pequeno? É bem verdade que Peter jogou a mão do Capitão para o crocodilo. Mas nem isso, nem a insegurança decorrente de tal fato e da obstinação do crocodilo bastam para explicar um desejo de vingança tão implacável e maligno. A verdade é que havia em Peter alguma coisa que enlouquecia o comandante dos piratas. Não era a coragem, nem a aparência cativante, nem... Chega de tantos rodeios. Sabemos muito bem o que era e precisamos contar. Era a arrogância. Essa arrogância enervava o Capitão, fazia sua garra de ferro se contorcer e a noite incomodava-o como um inseto. Enquanto Peter vivesse, o atormentado pirata se sentiria como um leão preso numa jaula junto com um pardal. A pergunta agora era a seguinte. Como descer pelas árvores? Ou como fazer seus homens chegarem lá embaixo? Gancho correu os olhos pela tropa, procurando os mais magros. Eles se encolheram inquietos, pois sabiam que o chefe não hesitaria em enfiá-los à força nos troncos ocos. Enquanto isso, o que foi feito dos meninos? Quando as armas se chocaram pela primeira vez, nós os vimos paralisados como estátuas de pedra, boquiabertos, estendendo os braços para Peter. Agora os encontramos de boca fechada e braços caídos ao longo do corpo. O pandemônio lá em cima parou quase tão de repente como havia começado. Passou como uma ventania furiosa. Mas eles sabiam que, ao passar, havia determinado seu destino. Qual dos lados era o vencedor? Os piratas, que escutavam com toda a atenção nos buracos das árvores, ouviram a pergunta formulada por todos os meninos e, infelizmente, ouviram também a resposta de Peter. Se os peles vermelhas venceram, disse ele, vão tocar o tambor. É sempre assim que anunciam a vitória. Acontece que Barrica tinha encontrado o tambor e, naquele momento, estava sentado em cima dele. Vocês nunca mais vão ouvir tambor nenhum. resmungou bem baixinho porque havia uma ordem de ficarem em absoluto silêncio. Para seu espanto, o capitão ordenou-lhe com um sinal que tocasse o tambor e, pouco a pouco, Barrica compreendeu a terrível maldade dessa ordem. Provavelmente, esse homem simples nunca tivera tanta admiração por seu chefe. Por duas vezes, Barrica tocou o instrumento e parou para ouvir, radiante de alegria. O tambor! Os degenerados ouviram Peter gritar. Os índios venceram! As crianças responderam com vivas que soaram como música aos ouvidos dos piratas e, pouco depois, se despediram novamente de Peter. Os vilões ficaram confusos, mas todos os seus sentimentos cederam lugar a um perverso prazer quando souberam que o inimigo estava prestes a sair das árvores. Sorriram uns para os outros e esfregaram as mãos. Com rapidez e em silêncio, o capitão Gancho deu suas ordens. Um homem para cada árvore e os outros enfileirados a intervalos de dois metros. Um homem para cada árvore e os outros.